o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o chapinha aí galera mais um rostinho animado aqui cara é um boneco galera o rosto animado galera galera eu vou pegar o meu aqui vou tá deixando o link para você está resgatando aí galera então corre para garantir galera porque é só 10 minutos depois que ele vai ficar pago beleza galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí